Agora vai deslizando! Marraja! 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 Olha, olha que ela joga! Vuzzz! Nossa, eu tô mandando em mim! Você não sabe como que eu faço! Bava! Tchau, Luvinho! 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 Acho que só aZ Centuryvadra tem som de dentro! Vá encerra! Deixa eu aclama a mão para você, você, você vai for! Ai, vai! Tchau, Renato é com o cobertinho! É o que fica a saliante Aisha! É uma! Bien, ele tem sofá na selva e neve? Não! Tchau!